Salve, salve, guitarrista! Aqui é Regilson Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Shred Guitar Show. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre padrões rítmicos no fraseado da guitarra. A gente já falou aí sobre a semínima, sobre a colcheia, sobre as semicolcheias, demonstramos alguns padrões, frases, frases rítmicas para você desenvolver e aplicar nos seus improvisos ou nos seus solos que você for criar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as quiáuteras, o que são as quiáuteras, as famosas tercinas, cestinas e tudo mais. Na verdade as quiáuteras são uma maneira de você ter um tratamento um pouco mais livre da proporção das notas dentro de um tempo, diferente daquela proporção que a gente tem baseada na forma de compasso que a música pede. No caso, quando a gente tem um compasso de uma música, normalmente a gente vai poder subdividir aquela batida de tempo baseada nas figuras rítmicas, a gente vai conseguir dividi-la em duas figuras por tempo, quatro por tempo, oito por tempo e assim por diante. Já nas quiáuteras a gente tem a possibilidade de usar uma divisão com uma proporção um pouco diferente. Então a gente vai poder inserir três notas em uma batida de tempo, a gente pode utilizar cinco notas em uma batida de tempo, seis, sete, nove, quantas a sua criatividade e a sua capacidade de execução permitir. Óbvio que isso não é uma competição, não significa que o cara que faz nove notas por um tempo seja melhor do que aquele que toca três. Isso é apenas uma forma de você ter liberdade, uma liberdade maior para abordar as notas no seu fraseado. As quiáuteras mais comuns que a gente encontra, principalmente no rock, no metal e suas vertentes, suas variantes, são a tercina e a cestina. A tercina então a gente vai ter três notas por batida de metrônomo e a cestina seis notas por batida de metrônomo. Então aqui eu vou passar para você hoje dois padrões em tercina e dois padrões em cestina para você praticar essa divisão e começar a executar esse tipo de divisão também no seu fraseado. É óbvio que também depende muito de treino para que você faça isso instintivamente e conseguir encaixar isso naturalmente no seu fraseado. Então para tudo você tem que praticar um pouquinho, tem que dedicar um pouquinho do seu tempo para poder fazer isso de uma maneira natural quando você for improvisar. Se você curtir esse vídeo aqui comigo até o final, vou te deixar mais dois padrões bônus para você, beleza? Então vamos lá, eu vou executar todos os padrões dentro da pentatônica utilizando como modelo esse desenho da escala pentatônica em A menor. Certo? E é óbvio que você pode aplicar isso em outros desenhos, em outras regiões e também em outras escalas se você conseguir. Recomendo até que você faça isso, tá? O primeiro padrão que eu vou passar é um padrão em tercina. A tercina é que vai tocar três notas igualmente divididas dentro de um tempo, dentro de uma batida de metrônomo. Então você imagina a batida do metrônomo e conta até três, de maneira que todas as notas soem com a mesma duração. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí a gente vai encaixar nessa ideia aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Sem essa espera no final. Estou fazendo isso aqui só para mostrar. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí vai seguir uma escala. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então dá. Tudo vai ficar assim, ó. Metrônomo a oitenta batimentos, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Segundo padrão, eu vou do grave para o agudo. Eu vou fazer da seguinte maneira. Só isso, ó. Um, dois, três. 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 Legal. Com o metrônomo, então. De novo. O próximo padrão agora, então, utilizando as cestinas. Seis notas em uma batida vai ficar o dobro da velocidade que a gente fez até então. O primeiro padrão vai ser exatamente igual o que eu passei ali da tercina, só que com a velocidade dobrada. Então eu vou fazer, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Esse é o padrão. Vou repetir isso ao longo da escala. Normalmente sem essa esfera do final, que é só para demonstrar. Ok? Vamos tentar tocar com o metrônomo, então. Paletando tudo. Segundo padrão vai ser o seguinte, ó. 1, 2, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, verses. Os dois padrões bônus que eu vou passar para vocês são padrões em quintina, 5 notas por batida do metrônomo. O primeiro padrão vai ser o seguinte, vou sair na segunda corda, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. O segundo padrão vai ser, 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí, espero que você tenha gostado. Estes foram apenas alguns exemplos, você pode inclusive pegar frases dos seus ídolos e desenvolver a partir daí. Também vai ser bem interessante para você desenvolver o seu repertório de fraseado rítmico e melódico. Dúvidas? Entre em contato comigo, deixe seu comentário aqui embaixo. Ou se você quer fazer aulas comigo, eu faço aulas via Skype para todo o Brasil aqui nesse WhatsApp. Vou deixar aqui para você, certo? Dá aquele joinha se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na semana que vem. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.